Olá, bem-vindos, bem-vindos a uma nova leção de italiano. Eu sou a Ana Paula, o vosso ensinante de italiano. E hoje eu estou aqui para explicar-vos uma coisa que minha vida é que estou hoje. Hoje eu estou aqui para explicar uma coisa que vocês me pediram quando utilizar o più e o di più. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre algo que eu já observei, seja aqui na rede, seja com alunos meus, que eu já li, inclusive, comentários com uma simples expressão, uma simples frase. É assim, ó, più bella. E eu fico pensando, o que a pessoa quer dizer quando ela escreve ou diz più bella? Está correto? Eu vou te dizer que não está correto, não faz sentido, mas eu vou te explicar agora o motivo. Antes de falar do più e di più. Pois bem, o più bella, sem um complemento, sem nada, simples assim, solto, più bella, não quer dizer nada, gente. Ele precisa de um complemento. O più, que significa mais, ele é um elemento de comparação, ok? Não é um elemento de intensidade. Por que que eu penso? Que pode ser que a pessoa, quando diz ou escreve più bella, talvez ela esteja querendo dizer muito linda, muito bonita ou bonita demais. Mas, na realidade, no italiano, se você quiser dizer isso, muito bonita, existem outras palavras, outros elementos que vão te ajudar a dizer, a se expressar desse jeito, mas que não é o più. Muito, mas sim, muito, muito, significa muito, olha só, molto, olha a pronúncia, molto. Tem esse L antes do T, L, você coloca a língua atrás dos seus dentes incisivos e aí vai conseguir pronunciar, L, molto, 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 molto bella significa muito bonita, ou tropo bella, é bonita demais, demasiadamente bonita, tropo bella. Portanto, eu não sei se essa é a intenção quando alguém escreve più bella, mas più bella não tem sentido. Se a intenção é dizer muito bonita ou bonita demais, existem outras opções como essas que eu acabei de mostrar, molto bella ou tropo bella. Para que esse più bella signifique alguma coisa, você precisa completar essa frase, precisa inserir algum elemento de comparação, porque o più, esse mais, se usa principalmente como comparação. Por exemplo, esse più bella, como ficaria, como seria uma frase correta? Antonietta è più bella di sua sorella. Isso significa che Antonietta è più bella che a sua irmã, è più bella di sua sorella. Ou, pode ser também un superlativo e relativo, che è a più bella. Antonietta è la più bella tra le sorelle, è la più bella, è la più bella, è a più bella. Então, nesses dois casos, por exemplo, esse più bella, tem sentido, precisa de um complemento. Só que aí, quando eu vi esse pedido para explicar a diferença entre più e di più, quando usaram um e outro, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu uso o più e o di più? E fiquei pensando que eu nunca estudei sobre isso, eu nunca segui uma regra sobre isso. Aí, eu fui procurar em livros, procurei nos livros da escola dos meus filhos, que são adolescentes, desde lá do começo, mas eu não lembrava de eles terem estudado isso. Perguntei para eles, imagina mãe, a gente nunca estudou isso. E conversei com outras pessoas, eu formei a minha ideia, eu tive a minha ideia de quando eu uso um e outro, mas aí eu quis confirmar com a norma culta da língua e também perguntando para os italianos que me circundam sobre isso. E a conclusão que eu cheguei é a que quando você pratica o italiano, vai vir naturalmente, você nunca vai ter que pensar antes se eu vou usar combinado com um verbo, com um advérbio, com um substantivo, com um adjetivo. Mas quando você está falando, você não vai pensar nisso, isso eu te garanto. As pessoas criam essas regras, mas não é. É difícil que haja uma regra 100% correta e que não haja exceções. Então, é inútil ficar aqui falando sobre regrinhas, coisas difíceis que você não vai pensar na hora que estiver falando, praticando italiano, para depois ainda enfrentar exceções e acabar errando do mesmo jeito. Porque eu vejo que hoje em dia, há muita tendência em se complicar o que é fácil. E neste caso, esse tema não é difícil, é fácil, vai vir naturalmente, mas enquanto isso não chega naturalmente, você vai prestar atenção nessas dicas que eu vou te dar, que são muito mais práticas. Então, aqui a gente está para facilitar tudo e é o que eu vou fazer agora. Agora, como eu disse, o più, sozinho, ele serve como um elemento de comparação. Carlo é mais inteligente que o Antonio. Olha aqui, é mais inteligente que o Antonio. Pior de. Carlo é mais inteligente que o Antonio. Mateo é o mais alto da classe. Mateo é o mais alto da classe. Rafaela é a ballerina mais famosa d'Italia. E Rafaela é a bailarina mais famosa d'Italia. Carlo é comparado com o Antonio. Mateo é comparado com todo o resto da classe. É o mais alto da classe. Rafaela é a ballerina mais famosa d'Italia. É a comparação ali com toda a Italia. É a mais famosa. Aquilo lá é um superlativo. Ok? Então, nesses casos, se usa o più. Lembrando também que é più grande, que é igual a maggiore. Più piccolo é igual a minore. Ok? Pode usar o più grande ou maggiore. O più piccolo o minore. No português é errado a gente dizer mais grande, né? Que seria a tradução literal aí pra più grande ou mais pequeno. Não se diz. Se diz menor ou maior no italiano. As quatro formas estão corretas. Olha aqui. Quando que a gente usa più grande ou più piccolo? Ou falar sobre algo cujas dimensões são maiores ou menores. Como também de idade. Idade de alguém. Ó, e mei fratelli. Isso não é più grande, e mei mei. Significa que eles são mais velhos que eu. Não necessariamente maiores de altura, de dimensões. Mas são mais velhos. Beatrice é più piccolo de Matteo. Beatrice é menor que o Matteo. Pode ser ou mais jovem, mais nova. Ou più piccola, menorzinha. Em se tratando ou de dimensões ou de idade. A partir de agora, comece a prestar atenção. A notar a diferença nos exemplos que eu vou dar. Eu vou dar exemplos com frases com più e com di più. Presta atenção. Vai pensando nessas frases e vai aí fazendo, tendo uma ideia de como é que funciona. Olha essa frase. Luigi guadagna più di te. Luigi ganha mais que você. Più di te. É uma comparação. Correto? Agora olha a segunda frase. Luigi da questo mese guadagnerà di più. Luigi a partir deste mês ganharà mais. Não está comparando com ninguém. Notou? Na primeira frase é uma comparação. Luigi guadagna più di te. Na segunda frase não está comparando com ninguém. Está dizendo que a partir deste mês ele vai ganhar mais. Note onde está presente esse di più na segunda frase. No final da frase, certo? Vamos chegar lá. Veja esses outros exemplos. Ti sei dimagrito. Dovreste mangiare più pasta, più frutta e più verdura. Você emagreceu. Você deveria comer mais macarrão, mais fruta, mais verdura. Aqui temos somente o più. No próximo exemplo. Ti sei dimagrito. Dovreste mangiare più spesso. Você emagreceu. Você teria que comer mais frequentemente, com mais frequência. Ok? Ali tem um advérbio, certo? Pi spesso. Mais frequentemente. Não está comparando. Mas não terminou naquele più. Dovreste mangiare più. Notou? Porque no próximo exemplo você vai ver, ó. Ti sei dimagrito. Dovreste mangiare più. Você emagreceu. Você teria que comer mais. A diferença da segunda para a terceira frase é que na segunda frase você viu que tem ali um outro elemento. Spesso. Ali esse più não é de comparação. Está dizendo só que ele emagreceu e que teria que comer com mais frequência. Não há uma comparação, mas existe uma palavra. Aquela palavra ali, se a gente for entrar, você vai ver que é um advérbio. Mas não pense nisso. É um advérbio, se é um adjetivo ou o que é. Pense que aquele più não está sozinho. E na terceira frase, o de più está sozinho. Qual que é a conclusão? Que più serve para comparar e o più normalmente não está sozinho. Quando a gente complementa a frase, a gente usa o più. E normalmente no final da frase, a gente usa o de più. Falta alguma coisa. O italiano vai falar, soa estranho. Por outro lado, dovresti mangiare di più é aquele genérico. Você teria que comer mais. Agora vamos fazer o exercício. Olha aqui. Neste caso, se você quisesse dizer assim. Gosto de jogar vôlei, mas futebol é mais legal. Como você diria isso em italiano? 100 segundos. Estou brincando. Pausa esse vídeo, pense com calma no que você viu até agora. E tenta formular aí a sua frase. Se você disse algo do tipo, mi piace diocaria pallavolo. Gosto de jogar vôlei, pallavolo. Mi piace diocaria pallavolo. Ma il calcio è più bello, mas o futebol é mais legal. Além de lindo, de bonito. Bello pode ser também, pode significar legal. Então, mi piace diocaria pallavolo. Ma il calcio è più bello. Foi assim? Você fez algo do tipo? Neste caso, não é di più. Aqui está fazendo uma comparação. Vamos ver essa outra frase. Jogo mais futebol que vôlei. E aí, como você diria isso em italiano? Pausa o vídeo e pensa. Como você diria? Se você disse, Gioco piocaccio, que é pallavolo. Você acertou. Gioco piocaccio, que é pallavolo. Está fazendo uma comparação. Eu jogo mais isso que aquilo. Próximo exemplo, A moça mais linda do escritório se chama Cláudia. Como você diria isso em italiano? Pausa esse vídeo e pensa. Como você diria? Como você formularia essa frase? La ragazza più bella dell'ufficio se chama Cláudia. Olha aqui. Aqui está fazendo também uma comparação da Cláudia com todos os demais do escritório. Entre todas as pessoas do escritório, Cláudia, ela più bella, é a mais linda e a mais bonita de todos. Há uma comparação. O più não está sozinho. Há todo um complemento. Então, não precisa do di, di più. Cláudia, ela ragazza più bella dell'ufficio. Ok? Próximo exemplo, Cláudio é lindo, mas Christian é mais. Pausa esse vídeo, presta atenção e formule a sua frase em italiano. Se você disse algo como Cláudia é bella, ma Christian di più, você acertou. Ué, mas aqui não tem uma comparação entre Cláudio e Christian? Sim, existe, mas você notou que aquele mais é mais, Christian é mais, ou seja, mais bonito. Não tem um complemento. Está no final da frase. Está sozinho. Então, ali você pode usar o di più. Cláudio é bello, mas Christian di più. Não há nada após esse Christian. Não há, não se especifica mais nada após esse di più. A frase poderia ser assim, Claudio, no, Christian, in questo caso, é più bello di Cláudio, no? Christian é più bello di Cláudio, não é Christian, é di più bello di Cláudio. Errado, por quê? Christian é più bello. Então, após esse più, existe todo um complemento, existe o adjetivo bello. Christian é più bello di Cláudio, correto? Cláudio é bello, ma Christian di più. Está no final da frase, então você vai usar o di più. Olha aqui, tenho que estudar mais. Tenho que estudar mais italiano. Pause o vídeo e pense em como você diria isso, essas duas frases. Tenho que estudar mais. Devo estudiar e di più. Por quê? Final de frase, não tem complemento. Então, devo estudiar e di più. Tenho que estudar mais italiano. Devo estudiar e di più, l'italiano. Ai, Ana Paula, mas por que esse di più? Existe um complemento? Sim, existe um complemento, mas não existe uma comparação. Você não está dizendo que você tem que estudar mais italiano que matemática. Você está dizendo que você tem que estudar mais italiano. Devo estudiar e di più l'italiano. Devo estudiar e di più l'italiano. Devo estudiar e di più l'italiano. Talvez, devo estudiar e di più l'italiano. Também, não seria errado. Pode ser que na linguagem falada, você ouça, seja um que outro. Agora, veja o próximo exemplo. Qual é a matéria? Os próximos exemplos. Qual é a matéria que piace di più? Final de frase. Qual é a matéria que você gosta mais? Qual é a matéria que piace di più? Qual é a estagione que piace di più? Qual é a estação do ano que você gosta mais? Qual é a tora que piace di più? No? Del filmo Spiderman. Que atore que piace di più? Final de frase. Vai sem medo. Quando você vai perguntar para alguém se gosta, não gosta, de quem é que você gosta mais? É final de frase. Está sozinho. Qual é a matéria que piace di più? Que piace di più l'italiano. Você gosta mais de italiano. Não há ali um outro elemento de comparação. Qual é a matéria que piace di più? L'italiano ou la matemática? Aqui nós temos duas orações, duas proposições. Qual é a matéria que piace di più? l'italiano ou la matemática? Vê que tem a vírgula, existe uma pausa? Então, ali também não é uma comparação. Ali está perguntando qual é a matéria que você gosta mais? Qual é a matéria que piace di più? E depois te dá as opções. L'italiano ou la matemática? E por fim, te piace di più l'italiano ou la matemática? Ali há uma comparação. Você gosta mais do italiano ou da matemática? Então, ali não precisa do di. Ah, Ana Paula, mas eu ouvi gente falando que piace di più l'italiano ou la matemática? Sim, na linguagem falada pode ser que você ouça também alguém dizendo assim. Mas, com tudo isso, para que toda essa matéria seja algo fácil e prático para você já começar a utilizar, sem ficar pensando, ai, está na frente ou está depois de verba, de verbo, adjetivo, substantivo. Chegamos às conclusões, às seguintes conclusões práticas. Que, se você quiser comparar, você não vai errar se usar o più sozinho. Carla, più intelligente de Antonio, comparando entre duas pessoas. Rafaela, la ballerina più famosa in Italia, comparando, né? Superlativo, relativo, è la più famosa, é a mais famosa. Dovreste estudiar è più spesso. você teria que estudar mais, com mais frequência, né? Mais vezes. Então, existe a comparação e existe também, neste caso, più spesso. Não é uma comparação, mas existe um complemento. Não está sozinho, se trata de comparação, você não vai errar se usar o più sozinho. Depois, se não há complemento ou se foi citado antes, né? O elemento ali de comparação ou se é final de frase, enfim, aí você pode usar o di più. Sozinho, di più. Dovreste estudiar o di più. Ok? E, como eu disse, pode ser que na língua falada você ouça, seja o più ou o di più. Tipi, acha di più e caldo e fredo? Tipi, acha di più e caldo e fredo? O correto, correto, é que seja sem esse di, mas pode ser que coloquialmente, aí, na língua falada, você ouça também o di. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido clara, prática e que saiba que o italiano é uma língua linda e que você vai aprender a utilizar isso daqui naturalmente, conforme você for falando italiano, lendo, estudando, mais você pratica e mais perfeito, perfeita vai ficar a sua comunicação em italiano, tá bom? e se tiver dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, me conte aí se você entendeu, se essa aula fez sentido pra você, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar essa aula, se foi útil pra você, compartilhe com outras pessoas também nas suas redes sociais e conheça também o curso VITA, que é o curso Viver em Italiano em que eu sou a facilitadora do idioma italiano através de uma imersão, a ideia é Viver em Italiano, Viver em Italiano, por isso se chama VITA. Vou deixar o link aqui na descrição, entra lá pra ver se atualmente há vagas pra participar do curso e se você quiser participar dessa grande comunidade, você será muito bem-vindo, ok? Um beijo, né? À la próxima, tchau!